Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Berti. E no vídeo de hoje, vamos passar 24 horas sendo bebês. Ai, meu Deus, se liga. Temos até fralda, mano. Só que é o seguinte, Luqueta. Além de você ser bebê, e eu também ser bebê, teremos mais dois bebês da Shopee. Da Shopee? Quem serão os bebês da Shopee, Bruno? Não, não. Fala pra mim. Serão? Ele! Fala seu nome. O meu? É. Justi, mentira. É Gustavo. Não, o cara falou o nome? É que esses dias eu tava conversando com ele, daí o nome dele é Gustavo. Daí eu falei, você não tem nenhum apelido, pá? Ele falou, eu tenho pá, mano. Daí eu falei, qual? Justi. Porque as meninas falaram que eu parecia com o Justin Bieber. E ele, qual que é o apelido? Meu nome é Kelvin, mas eu não tenho nenhum apelido, pá. Eu não tenho nenhum apelido. Vocês são melhores amigos, como que vocês vão ter apelido? É o Justin e o... Timberlake. Timberlake. Timberlake e Zimmerlake. Beleza. Só que assim, a gente já tem as fraldas, ó. Uma pacada, certo? Uma pacada. Só que a gente não tem uma mãe pra cuidar da gente, mano. A gente precisa de uma mãe, né? Lógico, senão a gente vai ser filhos desvirtuados, mano. Filhos sem pais, a gente não tá na nada. Sem pais? É, é, é. Chama a mãe pra nós, então. Mamãe querida! Cadê ela? O que você tá gritando aqui no quintal? Você tá escutando que as vizinhas vão escutar? Acha que eu tô batendo em você, moleque? Tá louco? Ai, mamãe querida. Eu sou criança, eu não sei o que eu tô fazendo. Hum, o que eu vou fazer agora, mamãe? Ó, ó, presta atenção, que eu não vou repetir mais uma vez. Hoje, vocês vão ser bebês por 24 horas, só que vocês têm que me respeitar. Tá entendendo? Tá bom, mamãe? Mas mamãe, eu não sei colocar nem fraca. Ai, puta que fraca, acertou a cabeça. Ô, mas a gente... Mamãe assassina! Desculpa, filhinho. O que que faz com isso aqui? Ai, desculpa, mamãe. Esse aqui, você vai colocar no rabo. Assim, ó, em mim não cabe, sabe? Deixa eu ver. Ó, em mim não cabe. No rabo? Mas eu não sei colocar, mamãe, o que precisa colocar pra mim? Vamos começar. Ó, a minha vai cair na piscina aqui. Peraí, peraí. Peraí. Segura na frente aí, vai. Segura. Tem que ajeitar aqui, Gugu. Mamãe, eu não sei como coloca. Vamos prender aqui. Ai, que bebê peludo. Vamos levar pra cima? Aê. Peraí, mamãe. Ó, a bunda desse nenê é muito grande, não cabe. A fralda. Vou ter que fazer uma emenda. Pior que o Lucas tem uma bundona mesmo. Nossa, que bundona. Peraí, peraí. Ai, que criança mais linda. Parece até com a mamãe, gente. Que criançada bonita. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Ele pegou a minha chupeta, mamãe. Ele pegou aqui, ó. E ele pegou a minha. Como assim pegou a chupeta, criançada? Ele tá aqui escondeu. Ele tá me agarrando, mamãe. Escondeu a minha chupeta aqui, ó. Ele tá me agarrando, mamãe. Ele tá me agarrando. Ele tá me agarrando, mamãe. Para de brigar. Para. Você para. Vai. Tá pegando a minha chupeta. Para, Juninho. Para, Juninho. Seguinte. Mamãe preparou outra chupeta pra vocês. Só que não vai ser tão fácil. Vocês vão ganhar por merecer essa chupeta. Gosto. Tá entendendo, Luquinha? Tá bom. E você, Bruninho? Entendido. E você, Anderson? Não gosto disso. Seguinte, ó. Vai ser... Eu não gosto disso, velho. Eu não gosto disso, não. Para de brigar que vocês são irmãos. Nasceu do mesmo lugar. Eu gostava dele. Tá entendendo? Eu gostava dele. Ó, seguinte. Para vocês ganharem a chupeta, vocês vão ter que fazer uma corrida. Tá entendendo? Corrida, mamãe. Corrida, hein? Gatinhano. E a chupeta tá logo ali, ó. Naquele balão. Todo mundo na sua posição aqui. Isso. Isso. Ó. Na hora que a mamãe falar, já vocês vão. Tá bom? Pera aí, então. Vou vir desse lado aqui pra eu conseguir filmar. Olha o menino aqui, tá entendendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Três. Dois. Um. Valendo! Eita. Ai, esse bebê tá andando, gente. Eu cresci muito rápido, mano. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro que ele. Eu cheguei primeiro que ele. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro que você. Para, amiga. Para. Para. Não vai parar? Espera aí que eu vou resolver o problema. Aqui, ó. Ele começou. Ai, 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 ai. Ó. Seguinte. Vou fazer o justo. Vou fazer o justo. Quem vai ganhar essa chupeta vai ser o Bruno, porque só ele que engatinhou de verdade. Esse aqui, acho que tá de cinco anos. Já tá andando? Não queria mesmo essa chupetinha, hein? Que gostoso! Eu também não queria essa chupetinha, sem gosto de nada! Sem gosto sim! Gosto de borracha! Tô morrendo! Acabou o leite dos meus filhos, preciso comprar, vocês vão passar fome hoje! Criançada! Seguinte, mamãe vai comprar leite pra vocês, ó! Quero que a hora que eu volte esteja essa casa inteira sem vocês destruir nada, tá entendendo? Tá bom mamãe! Oi! A perna dele tá muito peluda, cresceu muito! Eu vou comprar gilete pra ele, filho! Parece um rússio! É que eu sou o filho mutante, né? Ai filho, você é o mais bonitinho, quer o mais quietinho, tá bom filhinho? Eu amo você! Ó! Sem brigar com o irmão! Eu já volto! Ó! Tô vendo pela câmera, tá? Olha esse menino! Bora! Já vou! O que é que você falou? Foi ele, mamãe! Ele falou que você é feia! Foi ele, eu ouvi também! Foi ele! Ele falou! Pra você também! Pra você, nenê! Pra você, nenê! Tá aguenta? Eu não quero! Tá aguenta? Ninguém mandou! É tudo com a sua também! Não tem bem! O que é que é que é pra você? Aí! Passaram pó na sua cara! Uaaaaah! 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 Uuuuh! O que é que é que é que ele tá... Uaaaaah! Uhhh! Uaaaaah! Uaaaaah! Uuaaaaah! Uaaaaah! 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 Uuu! O que que tá acontecendo? Foi ele, mamãe. Ele jogou o bra... Ele jogou uma bola na cara dele. Mentiroso. Mentiroso. O que que foi? Fora o Joãozinho! Foi ele. O que você fez ou não? O que que ele fez Joãozinho? Fala. Tacou a bola na cara dele. Vem aqui Pedrinho, vem. Ele vai. Ele é de mim, mamãe. Ah, é tanto filho que é o filho desse mundo. Tem que levar o Bruno de cativo. Tem que levar o Bruno de cativo. Tem que levar o Bruno de cativo. Fica bem, irmão. Fica bem. Tá melhor? Toma cuidado, viu? Não pode ficar no quintal. Você tá cheio de pó na cara, filho. Tem que tomar cuidado com essas coisas, viu? E, Bruno, presta atenção que daqui a pouco eu vou colocar você no cantinho da disciplina. Eu não gosto do Bruno. Ele tá com a bola na minha cara. Ele vai ver depois que eu vou falar com o pai dele. aqui. Aqui vai aqui. Crianças! Para com o PT, criança. Não vou precisar gritar mais uma vez aqui. Não quero saber quem foi, tá na hora do TT e eu vou dar um minuto pra vocês fazerem a melhor birra. Eu vou brincar. Ele fez a mesma coisa. Não quero brincar, mamãe. Não vou brincar. Você vai, senão vou jogar você na piscina. Eu não vou brincar. Eu não vou brincar. Vamos começar. Um minuto pra cada um. Tá entendendo? Quem ganhava, ganha o TT. Oh, quem vai ser o primeiro, oxi, tá voltando um filho. Luquinhas! O que você tá fazendo, moleque? Volta! Volta, moleque! Volta! Tirou a palma, moleque, tem noção? Vai soltar o barro no meu sofá? Não vou brincar, não vou brincar. Você vai! Não! Vai pegar a marca! Ai! Me não conhece! Ai! Vai! 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 Vai, Bruninho! Hora do mamazinho! Vai! Vai! Não quero! Você vai mamar! Vai! 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 Uh! Vai comprar leite NÂN pra você, moleque! No rosto dá pra mim! No rosto é que vai levar a colherada na cabeça! Ah! Ai! Do que nem assim o cavalo agora? Vem aqui! Vai! Bamadeira! O cachorro fugiu! Tem que buscar o cachorro! Bruno, não inventa moda, tá? Você vai tomar o mamadeira agora! Toma! O cachorro! Toma a madeira. Bruno. Bruno, madeira. Toma tudo. Tomei nada. Tomei nada. Desculpa. Vai agora, vamos aqui na disciplina. Vai. O cara bebeu um cachorro. Vai, vai, seu pai não tem o que é sua tampa. Vai, vai. Joãozinho, hora da madeira. Não quero. O que você falou? Repete. Não quero. Eu vou ter que chamar seu pai, né, Juninho? Então tem pai? Tem. Ele fez você, mas ele não tá aqui, mas ele existe. E o que é esse joelho ralado, Juninho? O outro ali bateu em mim ali, devagarzinho. Toma a madeira. Não quero. Vai, Juninho. Não. Não faz graça, Juninho. Não quero. Juninho, separa, Juninho. Não quero. Juninho, separa, Juninho. Vai. Não quero, por causa da minha bola. Toma a madeira ali. Não quero da minha bola. Não quero, por causa da minha bola. Não aguento mais essas crianças, gente. Eu vou mandar tudo porra. Ei, pra casa da avó. Pedrinho, hora do TT. TT? Não, mamar. Toma. Não quero é TT, não, mãe. Não é possível, meu Deus do céu. Toma a madeira e cala a boca. Ô, mamãe. Eu sou um chapinho. Você não me pega. Cala a boca e mama. Vai, mãe. Você não me pega, mamãe. Ó, pô, vou pular na lagoa. É mesmo assim que eu vou ter que chamar seu pai, né? Não, meu Deus do céu. Ô, André, você vai dar o jeito do seu filho aqui, ó. Eu também não escute o papai. Mamãe, ele vai pular na lagoa. O jabinho vai pular. Agora eu sou um canguru. Mamãe. Mamãe. Você vai mamar na massa. Você vai mamar na massa. Você vai mamar na massa. Não vai, mamãe. Sai. Não é possível. Trabalho tanto pelas as crianças. E são ingratos desse jeito. Não tem por nem de eu fazer meu cabelo hoje. Mamãe, tá bonito o seu cabelo. Tá bonito, papai. Será que seu pai vai gostar? Tá todo desgrenalhado. Você é linda. Seu cabelo já tá assim, ó. Mas você tá linda. Cala a boca. Mamãe, você tá parecendo a loira do banheiro? Essas crianças vão me deixar loucas qualquer dia. Crianças! Ó, prestem atenção na mamãe. Não quero saber. Presta atenção. Chorão, hein? Chorão. Eu não gosto dele. Cala a boca. O único que fica quieto nessa casa do bebê Luquinha, não é possível. Ele é um bebê bonitinho. Muito fofinho. Ó, seguinte. Seguinte, ó, a diretora da creche de vocês me ligou essa semana e falou que todos vocês foram bem na creche. É verdade? Mas eu tirei um. Bruninho. Não tem problema. Ainda bem que tu não vai pagar. O que vai ter? Ó, preparei esse balão aqui cheinho de doce pra vocês. E quem pegar mais doce vai ganhar um balão extra. E quem não pegar, quem pegar menos doce vai ter que colocar o nariz na fralda com merda. Tá entendendo? Aham. Então, ó, filma aqui alguém pra mim, por favor. Sai, sai, sai que é meu. Sai você. Sai, sai. Sai você que é meu. Sai. Sem brigar, criançada. Ai. Eu vou furar o balão. Pera. Ai. Ó, três, dois, um. Sai daqui, Luquinha. Filma dali, filma dali. Sai daqui, Luquinha. Sai daqui, Luquinha. Eu vou estourar. Eu vou pegar. Eu vou estourar. Eu vou. Ai. Ai, meu. No pé, no pé. Sai, esse é meu. Esse é meu. Não, não. Vamos fazer a contagem agora, criançada. Vai. Vamos ver o bebê Bruninho. Quantos que ele pegou? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos pro bebê Bruninho. Vamos ver o Pedrinho. Eu só peguei três. Três pontos pro Pedrinho. Tá perdendo até agora. Vamos ver o bebê Jãozinho. Eu peguei bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bebê Juninho tá ganhando por enquanto. Você tá fazendo 90 aqui. É. Já peguei uma fralda, bebê Luquinha. Deixa eu ver qual você pegou. Deixa eu ver, bebê Luquinha. Abre a mão. Três, bebê Luquinha. Logo você, Luquinha. Quero mais quietinho aqui, bebê Luquinha. É burro, é burro. Infelizmente, bebê Luquinha vai ter que cheirar a merda do Joãozinho. Ai, que legal. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, Gatada. Cheira a merda do Joãozinho. Ó, 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 ó. Otário. Cheira a fraldinha. Ó. Fobinho. Fobinho. Comenta aí se vocês gostaram muito desse vídeo. Comenta qual que foi a parte mais engraçada desse vídeo também. E é claro que vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal, né, Luquita? É isso aí. A gente tá rumo a 10 milhões. Ah, e a gente quer fazer uma parte 2 desse vídeo com mais pessoas. É isso aí. E se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2, comenta aí embaixo. E escolhe alguém que vocês queiram que a gente faça. A Camila. O que mais? O Dedé. Uhum. O Filipinho. Uhum. O que mais? Uhum. Hum, Jurea. Uhum. O que mais? O Blaço, o Joemiminho. Todo mundo. Então é isso. E, mais alguma coisa? Uhum. O Jurea. Tamo junto. Vida boa. É nóis! Tchau. Tchau.